Música 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 Oieie pessoal daqui é o Martinash para mais um vídeo Bem pessoal na vez de hoje vou trazer aqui Age of Mythology Pronto pessoal basicamente fiz uma live stream ok agora bem eu estou a gravar isto com uma semana de antecedência bem há 15 dias atrás ok onde joguei a jogo mythology portanto basicamente nesta live houve a ser um pouco na história portanto se vocês notarem digamos assim desde o episódio para isto alguma diferença pronto é por causa disso mesmo ok pessoal porque houve a live stream pelo meio é uma questão de procurarem para o canal acho que foi se eu não estou em erro a live stream 102 do canal portanto passem por lá ok pessoal bora lá então aqui continuar o que aconteceu no último episódio a gente tem que ir aqui a derrotar isto ok esta gajá aqui a gente já vai derrotá-la mesmo assim BadaFest não era vamos aqui Música Música Né, vulo. Ésto. Que a foda. Ésto. Malista, malista. Né, malista. GG. 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 Muito easy. Os caras são muito easy. Bora lá então ver o que vai acontecer, não é? Eu pensei que eu ia acabar os meus dias como um pão nesta ilha miserável. Eu te dou por me rescatar, mas... Eu tenho que voltar para casa. Obrigado, Arkantos. Você não nos dá nada, amigo. Nós podemos dar um navio para você e os seus homens para voar em casa. Dois. Seis, mas... Eu não tenho nada. E, um cara... O... Eu Work. Têm três coisas que se lembram quando jogando no Norse. Em vez de construir granarias ou prédios, o Norse traz seus recursos para os sites de desfileiros móveis, conhecidos como oxcarts. Oxcarts podem ser treinados no centro da cidade e ordenados para mover quase em qualquer lugar no mar. Outra diferença para o Norse é como eles ganham favor. Em vez de prestar com seus deuses, os Norse ganham favor através da batalha. Eles simplesmente lutam para desfileir seus deuses. Quando um soldado Norse está lutando qualquer coisa no jogo, sua favor vai aumentar. A final diferença é que todas as construções Norse são construídas ou reparadas por unidades de infância. Os Norse-gatheiros só podem construir farmas e recolher recursos. Qualquer unidade de infância Norse pode construir e reparar construídas. Olha, isto até não é mal, digo já. Ter o tipo... Ok. Os fazendeiros, que são os gatos que estão a trabalhar na agricultura, A única tarefa deles é simplesmente cultivar, apanhar lenha ou apanhar ouro. Enquanto que, digamos assim, a infantaria trata das construções. Não está mal, não está mal comparada, digamos assim, aos gregos e aos egípcios. Os indianos, what the fuck. Bem, bora lá então, bora ao próximo cenário, né pessoal. Bem, bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. O norte está cheio de coisas tangentes e olhos fechados, e mortos é toda a inocência de medo e desespero. O avalanche escutou nossos homens. A primeira tarefa é reunir nossa forças. Nós precisaremos de todo o apoio que possamos para conseguir esse caminho. O avalanche escutou nossos homens. Esta assa está cheia de doenças. Devemos ser cuidadosos. Eles geralmente vêm à noite. Algumas coisas. O avalanche escutou. O avalanche escutou. Agora temos que reunir os homens. Ok, está-se bem. Bora lá. Estou reunindo os homens. Os Otáculos, os Otáculos, os Otáculos. Os Otáculos, os Otáculos, os Otáculos, os Otáculos. Não gostam de atacar os gajos. Bora lá, pescar então os homens. Os Otáculos. Não gostam de atacar os homens. O Otáculos. O Otáculos é o Otáculos. E a parte do Otáculos. Não gostam de atacar os homens. É o Otáculos, os Otáculos. Goste disto. Já aqui vem. Agora temos que ir aqui a este lado. A sério. Algo. E agora temos que andar reunião mesmo. Fogo. Eu acho que a gente todos juntos somos melhores do que... Algo. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON Por escapar do Paço de Vota. Tempelos como este, são a source das beças deste passe, eles devem destruí-los todos. O que é que estes gachos fazem meu? Eu não gostaria de andar disto, sincero. Merda, há aqui coisas que a gente não tem. Dá para aqui tu. Ou seja, a gente tem aqui. Vamos fazer aqui uma muralha. Algo, algo, algo... Eu vou fazer isso aqui. Rei, pro za, se마. Sempre daqui até aqui, olha, é isso mesmo. Daqui até aqui. Something! Sa! 再 zoológio! Manda cá Faz aqui esta muralha, vá, bora, começa a trabalhar Cita- Relógio Cita- Relógio A Secretaria A dwa Carroça de boiço. Sá. Telbuin. Sá. Carroça de boiço. Carroça de boiço. Semeia-me, Matinas. Yau? Algo. 可以 mechanic. Não tenho ouro. Manda mais gasposa para ouro. Est Founding. La Virgem. Caio-quater. Da noite. Da noite. Pascaros deoliths hauxi na blocar. Decidito deoliths hauxi na blocar. No Vale Öger Inskeep marrying Não há dinheiro para nada. Não tenho dinheiro para nada. Nem estou bem tramado da vida. Ai Jesus, não tenho dinheiro para nada. Nem tenho dinheiro para nada. Nem tenho dinheiro para nada. Está bem. Um templo. Um templo. Vamos ver o que é os templos dos gajos agora. O que é curiosidade? Não consigo construir nada. Nossa. Ah, são deuses. Troll. Tô gostado disto. Aqui. Vamos ver o que é que há para o sul. Dá lá que ver. Desbaixa-te. Muralha. Muralha. Montanha. 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 É tudo montanha. Tá bom. Gosto disto. Tudo montanha. Que? Também? O que é? 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 Podemos expandir para aqui, não está mal, não está mal, ok, estou a gostar disto, estou a gostar, na altura que eu venho para aqui expandir, já sei, é para aqui, estão batidas, essas pedras aqui que eu não gosto muito delas, mas pronto, hum, aqui um muro, eu posso construir uma muralha de madeira aqui, está-se bem, vai, na boa, olha a calhaça, é preciso construir aqui, preciso construir o tal, o tal gate, está aqui, estou bem tramado, estou bem tramado, vai, construir essas construções ao menos, às vezes drive, dá para viver alguma coisa, bem Martínez, agora tenho que ir para aqui, o que é que vais ter que construir outra, vamos para aqui, vamos para aqui, vamos para aqui, vamos para aqui, exatamente, agora aqui, construis isto, é exatamente isso, merda, não tenho guita para nada, olha, 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 e ver os malucos, conseguem, cuidem, empolgando,πα затем, tudo, depois, olhe, repassam dentro, no final do final do final do final do final do final de novo, ... ... Opa aqui Opa! Consegues, consegues Sim, vim Esquipa Fua, nem se tu estás bem tramadinho da vida Tu estás Isto deve fazer para aqui outro também Mas pronto, já temos ali dois já não é mau Ok, vamos apanhar este E depois vamos ajudar isto aqui também Mas eu também gostava de explorar este neste lado Vamos atrás Temos que explorar isto tudo Temos que ver o que isto vai dar Para este lado Portanto Agora assim temos que destruir os templos drogais Vamos lá por aqui Para baixo Vamos lá por aqui Isto é tudo montanhas Não é para aqui nada para mim? Centro da cidade? Nada? O que é isto aqui? O que é isto aqui? O que é isso? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Que bom O que é isto? Isto Este Fugiu Ele não fugia Até fugiu Ha-bai-vi La-pagá-pa-qui O louco buzzou, não é? Eu acho que sim. Uh oh! Uh oh! Vem merda! Vem merda a caminho! Vem merda a caminho! Vem merda a caminho! E o meu lobo também! Pô, nix a sério! E o que é aquilo Zé? Estás doido! Estás doido! GV! Há! 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 Pô, nem estés maluca ou que? Há! 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 Não tem judôs do Arcanthus nem nada, isto é mesmo maluco. Isso é algo variado mano, não tem judôs do Arcanthus. Agora não tenho nada, isto é sempre a mesma coisa. Não tem judôs do Arcanthus. Não tem judôs do Arcanthus. Um instante de atalha-lhe na pedra. Não tem judôs de uma pedra. Um instante de atalha-lhe emAs Alex. Um instante de atalha-lhe em Cuba. Um instante de atalha-lhe em Cuba. Oito aqui, isto aqui, fortalecer é isto mesmo. Ainda não cheguei a ver se vai para aqui algum centro da cidade. Globos... E uma verdura. Centro da cidade está quieto, não é? Nada aqui. São os gates. São os gates. Não há nada aqui. Fá, nem centro da cidade. Opa, destes três já é bom. O que queres mais? São os gates. O que queres mais? Volta para casa. Já exploraste muito, anda para aqui. São os gates. Mais um tower aqui. Mais outro aqui. Pronto. É isto mesmo que eu quero. Tá. Então vá. Merda. Onde que são? Acho bem das chatas. Onde que são? Sempre para virem. Sempre para virem aqui. Isto aqui é um gajo. Onde que é o arcanthus? Ele está aqui a roubar a vida. Bem pessoal. Vou ficar por aqui. Ok. Vou jogar um pouco offline. Basicamente. Quando eu estiver a jogar offline. Vou melhorar as defesas. Vou expandir-me para as outras duas centros da cidade. Vou para esta. Para explorar para esta. E para esta. Ok. Depois. Quando for a gravar. Vou então atacar isto. E atacar as outras todas também. Ok. Pronto. É isso. Bem. Fica por aqui. importante para todos. E tchau. Tchau.